Tudo bom, pessoal? Aproveitando essa minha passagem aqui pelo Brasil, eu tive uma reunião ontem com alguns empresários, me encontrei com algumas pessoas que tiveram uma série de dúvidas. Na verdade, esse encontro foram 36 empresários que estavam falando especificamente sobre empreender em outros países, dentre eles Estados Unidos, Portugal, Espanha. Hoje, muitos brasileiros buscam dolarizar seu patrimônio, exportar seus produtos e muitas vezes abrir negócios em outros países, não necessariamente querendo ir para esses países, mas eles querem dolarizar seu patrimônio, em razão de uma série de situações que todos nós estamos vendo aqui no Brasil, dessas amarras que estão sendo colocadas de uma forma absurda. Então, nós promovemos esse encontro, esse encontro foi online, nós estamos fazendo vários encontros online, e mais objetivamente, uma empresa que eu convidei para que eles fizessem uma palestra, fizessem uma apresentação, essa empresa trabalha com implantação de negócios internacionais, franquias, mas elas não vendem franquias, elas abrem franquias fora. E nós conversamos sobre diversos assuntos e surgiu um monte de dúvida de brasileiros querendo saber como abrir o seu negócio nos Estados Unidos, mais especificamente, através do visto L1. Muitas dúvidas em cima desse visto, eu conversei com eles, expliquei para eles, esse é um visto que é protocolado no consulado, então é um visto que a pessoa já sai daqui de São Paulo com esse visto estampado no passaporte para ir para os Estados Unidos. E eu acho que é uma coisa muito bacana a gente esclarecer essas dúvidas, porque eu anotei muitas delas aqui e eu acho que é a dúvida de muita gente. Muitas delas são dúvidas de muitas pessoas que pensam em empreender no exterior. Muitas pessoas acham que precisa de visto para empreender e não precisa, e nós vamos tocar nesse assunto, nesse vídeo, logo depois da vinheta. Bom pessoal, antes de mais nada, eu acho que é mais importante de tudo a gente explicar o que é o visto L1, para que ele serve, qual a aplicação, quem pode, quem não pode, qual a utilidade dele. Então eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem basicamente como funciona. Primeiro, o visto L1 é um visto aplicado no consulado do país onde você está. Então, se você aplicar nos Estados Unidos, ele demora mais do que se você aplicar no seu consulado, então é mais fácil você aplicar no consulado. Você precisa ser, primeiro, o sócio, o gerente, gestor, o administrador da sua empresa brasileira. A sua empresa brasileira, ela precisa ter algumas condições. Ela precisa ter, primeiro, estrutura. Segundo, faturamento. Terceiro, empregados. Você não pode ser um único funcionário da sua empresa, um único empregado da sua empresa e você querer se transferir. Quer dizer, se você sair da sua empresa no Brasil, ela vai quebrar, ela vai fechar, literalmente. Então, não pode isso. Eu costumo dizer para as pessoas que se você não tiver pelo menos alguém aqui para ocupar o seu cargo, vamos dizer que você é gerente. Você é um gerente, você vai deixar alguém, vai treinar alguém para ocupar o seu cargo para você ser transferido para a sua filial. Porque o L1, ele é a transferência do gerente, do gestor, para a sua filial ou coligada nos Estados Unidos. Então, se você não tem alguém para te substituir, vai ser difícil essa sua empresa continuar. A coisa mais importante para esse visto é a gente demonstrar que, primeiro, a sua empresa brasileira tem solidez para fazer essa transferência, para bancar essa transferência, porque ela vai ser a responsável financeira por essa transferência, pela implantação, porque é uma filial dela. Então, ela tem que ter capacidade financeira para isso. Se você transfere uma pessoa, você precisa garantir o pagamento dela, o sustento dela, o aluguel dela, tudo, o salário dela, tudo. Você vai ter que garantir para ela lá. Então, essa empresa brasileira precisa ter faturamento. Se ela não tiver faturamento, não adianta nem tentar esse visto, porque a chance de ser negado é muito grande. Eu já vi muitos casos, em 15 anos de carreira, eu vi muitos casos de pessoas que o brasileiro gosta de talvez não declarar 100% do que ele fatura. Na hora de aplicar visto, isso é um grande problema. Outra coisa que a gente vê também é que, às vezes, há um desencontro na questão contábil. Então, por exemplo, a pessoa tem um imposto de renda da empresa que diz um faturamento X, mas a movimentação de conta corrente dela é um faturamento Z, não é nem Y, é muito diferente. Isso acaba dando um certo desencontro. Então, cada caso tem que ser analisado, cada caso tem que ser consultado, cada caso precisa ser analisado individualmente. As questões que eu trouxe aqui foram questões que, geralmente, são perguntas de muita gente. Então, eu vou responder essas perguntas de forma para essas questões que são mais abrangentes. Questões individuais, elas têm que ser analisadas individualmente. Ok? Vamos lá, então. A Lourdes, Alcântara, de Maringá, Paraná. Poxa, obrigado, gente. Quero mandar um abraço para o pessoal do Paraná. Tem muitos, 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 muitos clientes no Paraná. Gosto bastante desse estado. A Lourdes diz, Doutor Daniel, eu tenho uma farmácia próxima à minha cidade. Já importamos vitaminas e suplementos dos Estados Unidos e de outros países. Queremos abrir uma distribuidora destes mesmos produtos em San Diego, onde está o nosso principal fornecedor, para que possamos exportar para o Brasil. O Visto L1 seria o melhor caminho? Lourdes, vamos lá. Se você quer abrir a distribuidora especificamente para exportar para o Brasil, não quer dizer que necessariamente você quer trabalhar nela, morar nos Estados Unidos, morar em San Diego, na Califórnia. Não quer dizer que você queira isso. Então, eu vou imaginar que você queira isso. Sim, o L1 pode ser, sim, um bom caminho para você. Você já tem a sua farmácia, você já vende esses produtos, você tem um faturamento, farmácia costuma ter uma quantidade de funcionários bacana, ainda mais aquelas farmácias que são 24 horas, ficam mais tempo, não sei qual é a sua, mas elas costumam ter muitos funcionários, costumam ter movimento bacana. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade muito interessante, sim, de você fazer isso. O L1 pode ser um bom caminho para você fazer isso, até porque você já compra de lá. Então, fica fácil você justificar com essas suas notas de compra desses produtos lá dos Estados Unidos, você justifica, poxa, eu já compro bastante, eu já tenho uma movimentação, quer dizer, eu vou simplesmente abrir uma filial da minha empresa lá, vou comprar direto esses produtos e vou exportar em maior quantidade ainda para o Brasil, inclusive para outras farmácias, outros negócios, outros comércios. Então, eu acho que pode ser um caminho muito bacana, sim, para você. Precisa analisar, obviamente, como eu falei para vocês, outras questões que são individuais, mas, num parâmetro geral, pode ser uma coisa muito bacana, sim, você deixar de fazer essa importação com intermediários e você montar a sua própria empresa de exportação para o Brasil para que aqui você consiga receber esses seus produtos e vender para outras pessoas em maior quantidade. Para a segunda pergunta, Agel Meneghete de Tatuí. Eu conversei pessoalmente com o Agel, mas eu quis, pessoalmente, online, mas eu quis trazer essa pergunta dele, porque eu achei ela muito bacana, muitas pessoas me perguntam com relação a essa área específica de postos de gasolina nos Estados Unidos. Então, eu vou ler para vocês, eu pedi autorização do Agel e eu quero ler para você a pergunta dele e vou explicar. Dr. Daniel, eu tenho três lojas de conveniência em postos de gasolina distintos e quero investir neste ramo nos Estados Unidos. Eu preciso de visto para isso? Quanto tempo eu posso ficar nos Estados Unidos se eu for simplesmente um investidor barra empreendedor? Vamos lá. Agel, primeiro a gente vê aqui uma desnecessidade de visto. Você não tem intenção de morar e trabalhar efetivamente dentro dos Estados Unidos? Você quer ser um mero investidor, um mero empresário dentro dos Estados Unidos? Você tem o seu visto B1, que é um visto de negócio. Óbvio que com o visto B1 você não vai poder trabalhar. Você não vai poder ficar no caixa dessas suas lojas de conveniência, você não vai poder atender cliente, você não vai poder empacotar nenhum produto, você não vai poder nem entregar um produto. Mas você é um investidor. Você pode fazer o gerenciamento dessas suas lojas através de gerentes, obviamente, documentados, dentro dos Estados Unidos, documentados. E essas pessoas vão passar para você feedbacks, elas vão passar para você os reports, elas vão prestar contas para você no Brasil. Ou seja, essas pessoas lá vão prestar conta para você, você vai dar as suas ordens, vai fazer todo o seu gerenciamento e vai fazer o seu investimento financeiro e dolarizar os seus ativos. Rede de conveniência, loja de conveniência e imposto de gasolina, é o que eu costumo dizer para os meus clientes, é o que dá dinheiro. A gasolina em si, o posto de gasolina em si nos Estados Unidos não costuma ter um resultado financeiro muito interessante, não é parecido com o que você vê aqui no Brasil. Lá, os postos de gasolina são... a margem de lucro é muito baixa. O que dá dinheiro são as lojas de conveniência. Então, se você quer investir especificamente em lojas de conveniência, pode ser uma coisa bacana, sim. Eu conheço umas 5, 6 pessoas que têm lojas de conveniência lá e eles estão bem satisfeitos com elas. Óbvio, vai fazer uma pesquisa de mercado, vai ver se tem uma estrutura bacana, se aquele lugar é movimentado, se aquela loja de conveniência é movimentada, se aquele posto dá estrutura. Às vezes você tem uma loja muito bacana num posto muito ruim, as pessoas não param para abastecer. Então, o fluxo que você vai ter vai ser basicamente das pessoas que iriam na loja de conveniência. Você perde um pouco do fluxo se o posto também não ajudar, entendeu? Então, eu acho que seria bacana você dar uma olhada nisso. Futuramente, se você quiser um L1, você já vai ter aí uma possibilidade de, de repente, já ter um pé num negócio dentro dos Estados Unidos. Antes desse visto, você não pode trabalhar, tá bom? Visto B1 não dá direito de trabalho, ele é um visto de negócios, não de trabalho, não dá autorização de trabalho para você. Não confunda isso. Terceira pergunta. Raquel Bermudes, de Campo Grande. Tinha muita gente de Campo Grande nessa reunião, tá? Muita gente mesmo. Muito bacana. Um abraço para Campo Grande. Daniel, eu tenho duas lojas de acessórios e roupas femininas. Gostaria de exportar para os Estados Unidos, abrir uma loja na Carolina do Sul, onde tem alguns amigos. Já mando alguns produtos para lá e as vendas são muito boas. Você acha que eu conseguiria levar a minha marca definitivamente para os Estados Unidos? Poderia ser através de um visto L1? Raquel, poderia, poderia. O mercado americano, ele é diferente do brasileiro. O brasileiro gosta de roupas diferentes, gosta de roupas mais coloridas, gosta de roupas mais justas, gosta de roupa mais... Ele é um pouco parecido com o europeu. O mercado americano, ele é bem diferente, tá? A cultura americana é bem diferente. Não tome como referência sul da Flórida, não tome como referência Califórnia, porque são estados, mas na verdade a gente brinca que são países diferentes, tá? Se você vai para a Carolina do Sul, você precisa observar a cultura daquela região, onde você pretende colocar a sua marca e a costura que você vende, né? Os modelos que você vende. Se você já vende lá e tem uma venda boa, é um ótimo sinal. Quer dizer que as pessoas ali, culturalmente, absorvem um americano. Carolina do Sul tem muito americano. O americano já absorveu essa questão e ele se identificou com o design da sua marca, das suas roupas, da estamparia e tudo mais. Então, com certeza absoluta, pode ser uma facilidade maior para você colocar e realmente fincar o pé, enraizar a sua marca nos Estados Unidos. Se você já tem essas duas lojas no Brasil, obviamente você tem faturamento e você tem funcionários, né? O que justificaria alguns dos requisitos do L1. Então, seria bacana, sim, você analisar o todo, juntar tudo, a gente analisa, ver se há possibilidades, se tem os outros requisitos. E, protocolamos, você está em Campo Grande, eu acho que o consulado mais perto é o de São Paulo para você, né? E aí, seria, sim, bacana, seria uma possibilidade muito bacana para você implantar, sim, a filial da sua empresa na Carolina do Sul. Não sei qual cidade aqui, mas eu gosto bastante de Miro Beach. Miro Beach é um lugar muito legal brasileiro, eu não conheço muito, mas é um lugar muito bacana. Vamos lá. Quarta pergunta. Luciano Ferreira, de Patos, Minas Gerais. Conheço Patos, conheço bem Patos. Abraço, meu amigo Décio, aí, de Patos, também. Daniel, tenho um comércio pequeno em Minas Gerais, nosso faturamento anual fica em torno de 500 mil reais, tenho sonho em morar nos Estados Unidos com a minha família, minha esposa e mais dois filhos. Você acha que o visto ali não seria um bom caminho para mim? Há outra possibilidade? Grande abraço e sucesso. Luciano, Vamos lá. Você deu uma informação aqui que ela é crucial. Na minha opinião, é uma das mais importantes. Faturamento anual de 500 mil reais. Você escreveu aqui reais. Vamos lá. 500 mil reais por ano, nós estamos falando aí em torno de 40 mil reais por mês de faturamento. Certo? Imagina que você tenha que descontar o aluguel, contas, impostos, seu salário, enfim, reposição de mercadoria e tudo mais. 40 mil reais por mês eu acho que é um valor muito, 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 muito baixo para você pedir um visto ali. porque se você pegar 40 mil reais por mês e transformar hoje em dólar dá menos de 10 mil dólares por mês. Nós estamos falando que vai dar em torno de 8 mil dólares por mês. 8 mil dólares, mas o agente consular vai olhar para você e falar assim, olha, se você pegar o aluguel do espaço que você vai precisar nos Estados Unidos, o seu salário, contas, funcionários, impostos, já estourou essa conta de 8 mil. Porque o seu salário nos Estados Unidos tem que ser suficiente para sustentar você e a sua família, ou seja, pagar o seu aluguel, pagar um plano de saúde, pagar toda a estrutura familiar. Então nós estamos falando de menos de 4 mil dólares por mês, a chance de ter uma negativa é muito grande porque o agente consular ou o consul, quem for te entrevistar, ele vai virar para você e vai te perguntar isso, como é que você vai bancar essa estrutura lá? Se a sua empresa aqui não tem lastro financeiro para bancar a sua estrutura lá, mesmo que ela seja faturamento zero por um bom tempo, a chance disso acontecer, a chance de ele aprovar um visto desse é nula. Então assim, eu iria por um outro caminho. Como você não deu mais outras possibilidades, características suas, pessoais, para eventualmente a gente falar, de repente se você tiver uma outra cidadania, caberia um visto E2, então não sei, então fica difícil eu falar aqui para você. Mas no seu caso, em razão do faturamento da sua empresa, para o Brasil é um faturamento bacana, mas se você pensar em estruturar um visto de imigrante, mesmo que não seja um visto de imigrante, porque não é um visto, é um visto temporário, vai de um visto temporário, não é um visto que vai te dar green card, mesmo que seja nesse caso, eu acho que eles vão negar em razão do faturamento, tá bom? O real está super desvalorizado com relação a dólar, então quando você converte, que é o que eles vão fazer, vai dar uma diferença considerável, eu não arriscaria. Ana Lúcia de Dourados Daniel, eu estive em sua palestra em São Paulo e não entendi por que você disse que não cabe home office para vistos L1, obrigada, parabéns pelo trabalho. Possivelmente, Ana Lúcia, você deve ter ido na palestra em outubro, novembro, porque essa agora não aconteceu e a gente tem feito encontros online, então essa pergunta que eu até marquei aqui que foi por e-mail, vamos lá, mas é bacana a sua pergunta. Não cabe home office justamente pela necessidade de contratação de um L1, não tem como você fazer uma transferência de um gestor de uma empresa, imagina um diretor de uma empresa, você vai transferir esse diretor para fazer a implantação de uma filial, a filial vai ser na casa dele, como é que os funcionários vão trabalhar, como é que vai ficar estoque, como é que vai ficar a mercadoria, como é que vai ficar tudo, acesso a cliente, o cliente vai na casa dele, vai entrar na sala dele, vai, se o cliente precisar ver um produto, os produtos vão ficar na sala da casa dele, então não cabe, não tem como, não vai se justificar num processo de L1, na hora que o cônsul pegar aquilo, ele vai olhar e falar, pô, peraí, não, você está querendo ir morar nos Estados Unidos, você não está querendo ir empreender nos Estados Unidos, então, essa estrutura de home office, principalmente, num L1, onde você tem que demonstrar que você vai contratar pessoas nos Estados Unidos, ele não cabe, não é possível, não vai ficar bacana esse processo e possivelmente, também não vai passar, tá bom? Então, a estrutura de home office para um visto L1 não é indicada, não é recomendada, eu não gosto dela e diria para você que se fizer, possivelmente, vai ter uma negativa muito grande, muito rápida até, por sinal, porque o próprio agente consular ou o próprio consul vai analisar e vai dizer para você, olha, não, tá bom? Bom, gente, eram essas perguntas, foram as mais comuns que as pessoas fizeram, como eu falei para vocês, quando você pensa em ir para qualquer país, eu vou fazer agora também, na sequência, eu vou colocar aqui um visto, um vídeo para vocês, falando sobre os vistos de Portugal, as perguntas mais corriqueiras, as que mais me fazem sobre vistos para Portugal. Quero trazer um vídeo aqui para vocês, para falar sobre a Geórgia, não Geórgia, Estado americano, mas Geórgia, país. Eu fiz um estudo muito legal, eu estive na Geórgia há alguns anos atrás, fiz agora um estudo super bacana, é um país extremamente bem estruturado, com custo de vida super baixo, algumas pessoas estão enxergando negócios lá, formas de investimento lá, e eu quero trazer essas dicas para vocês, eu acho muito bacana, muito bacana mesmo, eu enxerguei agora, eu conversei com algumas pessoas, eu enxerguei aí três possibilidades para o brasileiro colocar produtos na Geórgia, eles gostam muito dos produtos brasileiros, então eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês, vai vir na sequência agora. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, na descrição tem todas as nossas redes sociais, eu estou postando diversos artigos, eu não sei se vocês chegaram a ver essa época de Covid, eu escrevi muito, 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 a gente publicou muito, muito mesmo, eu costumo dizer isso para todo mundo, eu acho que uma grande forma de você aprender sobre aquilo que você faz é você estudar e escrever, porque escrevendo você ensina, né, e eu também gosto muito de escrever, eu gosto muito de publicar, sou colunista de alguns portais, sou colunista de algumas revistas, então eu gosto muito de escrever, eu acho que isso é muito importante para o currículo de qualquer profissional, eu acho que o profissional que não escreve, ele acaba ficando um pouco fora do tempo e da atualização dele próprio, então eu gosto bastante, escrevi bastante, teve uma semana que saíram mais de 20 artigos que a gente escreveu e entrevistas que eu dei, eu acho que foi muito bacana, quem nos acompanha sabe muito bem disso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Tchau, tchau, tchau.